Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui para fazer mais um vídeo e hoje estou aqui para fazer com trabalho de argila, com vasinho. Trabalho de escola, né filha? Sim, já estamos começando a pintar aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que fofinho, né mãe? Muito lindo. Os dois são muito bonitos. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.